O movimento das mãos, dos pés e da cabeça do pequeno Arthur são motivo de comemoração para os pais, Carita e Rafael. Que gracinha, mamãe! Esse neném mexendo! Em julho de 2021, Arthur, que tinha 3 anos de idade, caiu na piscina de uma casa onde a mãe trabalhava como diarista, em Iporá, a 220 quilômetros de Goiânia. O Arthur gosta muito de esconder, ele escondia de mim lá e eu achei que ele tinha escondido de mim lá no quarto dele e eu fui. Só que na hora que eu cheguei já na porta do quarto, eu já vi que a porta da cozinha estava aberta. Era a porta que dava acesso a essa piscina? Isso, para a área tinha piscina. E na hora que eu vi, eu olhei assim, ele tinha umas grades e eu já vi o Arthur lá na piscina. Foi assim, na hora, eu não lembro muita coisa que a gente, né? Fico muito desesperada, mas eu sei que eu corri, pulei o pilar que tinha lá. E o Arthur já estava assim, boiando, mas de cabeça para baixo, né? E aberrando a piscina, não precisou nem de eu pular lá dentro. Eu já peguei o Arthur, ele estava espumando a boquinha, o nariz, todo molinho. Enfim, ele estava totalmente sem vida lá naquela piscina. Os médicos acreditam que Arthur passou quase 10 minutos sem respirar. Ele foi atendido no hospital da cidade e, em seguida, levado de helicóptero para o UGOL, em Goiânia. Foi bastante, assim, doloroso, né? Porque você vê o dia a dia da gente, né? Vê a noite saudável e já o acidente em si, né? Que ocorreu o quartozinho, mas sim, primeiramente, a gente sabe que Deus está com a gente, né? Os vídeos guardados no celular mostram como o Arthur gostava de brincar. E mais, era apaixonado por água. Ele sempre amou, né? Brincar com água. Em casa mesmo, ele pedia, né? Vamos brincar, vamos estar juntos, né? Então, ele sempre gostou. No ano que aconteceu o acidente, a gente levou ele em Caldas Novas, que era um sonho da gente poder sair, viajar, até porque a gente nunca tinha, né? A gente levou ele lá, ele amou. E em casa, a gente tinha uma piscininha lá de plástico, sempre colocava, sabe? Colocava um tanto assim, só para ele brincar mesmo com os carrinhos dele. Então, era direto. O Arthur brincando lá, e tipo, quando tinha a creche, né? Que estavam aquelas aulas presenciais ainda. Era o dia todo. Carita foi quem acompanhou o filho de perto na UTI do hospital. A enfermeira-chefe e a médica conversando comigo, eu só olhando para ele. Tipo assim, estava escutando o que ela estava falando, só que eu não estava conseguindo digerir aquilo tudo, sabe? Minha necessidade era só chegar pertinho dele naquele momento. Depois do acidente, a vida da família se transformou. Primeiro, porque eles saíram de uma cidade do interior e tiveram que vir para a capital, para Goiânia, onde todo o tratamento do Arthur foi feito e ainda é realizado. Segundo, porque os pais antes trabalhavam para sustentar a família, para comprar presente, roupa, brinquedo para o Arthur. Agora, a realidade é diferente, já que eles tiveram que, inclusive, aprender a ler, a decifrar aparelhos e números como esse aqui, que eles nunca tinham visto antes. Mas tudo aqui é feito com muito amor e com muita dedicação. Tanto é que o quartinho do Arthur está do jeitinho que ele gosta. Já são mais de dois anos em coma. Todos os dias, os carrinhos preferidos são colocados nas mãozinhas do Arthur. O cabelo arrumado, a roupa limpa e cheirosa e até o calçado nos pezinhos mostram a fé que os pais têm na recuperação do filho. É coisas que a gente vê, assim, pode ser pouca coisa para alguns, mas para a gente já é muito. Mesmo muito jovens, os dois nunca mais saíram para jantar ou ir ao cinema. Eles contam com a ajuda de fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outros profissionais de segunda a segunda. Mesmo assim, fazem questão de acompanhar de perto cada etapa dos cuidados com o pequeno Arthur. Mesmo com tantas dificuldades, os pais jamais pensaram em desistir. Ver os pequenos movimentos que o filho faz agora traz a mesma alegria de quando ele deu os primeiros passos ainda bebezinho. Desde o começo, desde que ele estava no hospital lá em Porada, acidente, assim, parece que eu sei que Deus tinha um projeto na vida dele, né? E tem um projeto, né? Para realizar na vida dele. O amor, da forma mais pura que existe, é o que sustenta o Arthur, a Cárita e o Rafael. Eu estava na feira e lá, assim, tem um pulo-pula na frente, sabe? E as crianças sempre pulando lá. Aí teve uma mãezinha que passou perto de mim lá com o filho dela e o filho querendo pegar na mão dela, sabe? Conversando. E ela gritou com ele, falou assim, sai perto de mim, menina. Eu já saí sem seu pai porque eu não quero, encosto aqui comigo, algo assim, sabe? Tipo assim, ele lá mexeu muito comigo porque tudo que eu queria era que o meu filho estivesse ali, sabe? Tchau, tchau!